A paralisação dos servidores do SAMU aconteceu por cerca de uma hora em frente à Secretaria de Saúde do município. O objetivo da paralisação foi chamar a atenção para os problemas hoje enfrentados pelos profissionais de saúde do serviço no atendimento médico de urgência. Segundo os servidores, há cerca de um ano, apenas duas ambulâncias estavam à disposição do município, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. E para piorar ainda mais a situação, as duas apresentavam problemas. Para não deixar o município sem atendimento, a única alternativa foi colocar em campo a ambulância UTI, que só deveria sair da Secretaria de Saúde em casos de alta complexidade. O nosso objetivo real é passar para a população, porque eles estão criticando a gente e até a gente chega na ocorrência e eles estão agredindo a gente, achando que o culpado da má ocorrência, da demora, somos nós. E não somos. O culpado está sendo o próprio sistema, que não está dando condições para a gente ir de trabalho. Hoje nós estamos só com uma ambulância funcionando, que é a UTI. Uma UTI fazendo serviço, todo o serviço do SAMU. E a população é que está sofrendo. E se a gente não fizer essa manifestação, a gente não vai parar o trânsito, a gente só está tentando mostrar à população quem é o verdadeiro culpado. Porque se a gente não fizer isso, vai continuar. Eles não querem saber, eles querem que o serviço continue precariamente ou não. Sem condições de trabalho, os profissionais se organizam para entregar um documento aos vereadores do município, narrando as necessidades do setor. E outro ao secretário municipal de saúde, Nilson Piedade, com prazo para que as exigências sejam cumpridas. Obrigado.